A MENAS FEIRAS Este dos coletes que vocês falavam, que andavam lá também nas feiras, vinha muito. Eu sabia, pelo menos dois sabiam, mas um talvez ainda saiba, mas outro não. Tu que tens, ô minha filha, vejo-te sempre a chorar, quer de ter, ô minha mãe, o José vai-se casar. Dente disse, ô minha filha, não quiseste acreditar Que os passos que José dava Que era para te enganar Deixa lá, ó minha mãe Não sei o que é que estou Não sei o que é que estou Tem de enganar o José Que me enganou, mas me enganou a cabeça Depois diz Já que há bem o José Em cima do seu cavalo Boa tarde, ó Maria Como vai se te espassava Boa tarde, ó José Se isto é de agradecer É verdade que tu vais casar Como vieram dizer É verdade, ó Maria Já te venho convidar E ela espera aí um bocadinho Que vinho te vou buscar Quando ele deitou-lá Ele começou o José 11 Que lhe deitaste já o copo Que lhe deitaste já o vinho Já estou doido da cabeça Já não sigo o meu caminho E depois ela diz Pronto E diz Uma minha mãe pensava Que tinha o seu filho vivo E ela Também a minha pensava Que tu casavas comigo E eu até guardava Esses folhetinhos todos Comprava onde? Na feira Na feira Na feira À sexta-feira Íamos à feira E eu Sempre gostei muito Gostava de ler versos E assim Eu pedia-lhe qualquer coisa À minha mãe Para comprar os folhetinhos E aí Legenda Adriana Zanotto